Bom dia, bom dia pra você, hoje é sexta-feira, dia de alegria, né? E vem o final de semana pra vocês descansarem, né, gente? Então, a tia vai começar por geografia, na página 202, ó, 202 e 203, 203, tá certo? Um lugar para morar, um lugar para morar, observe que a tia vai fazer a leitura. Você sabe que muitas pessoas não têm uma casa para morar. Nessa situação, as pessoas não têm onde se abrigar e vivem nas ruas, nas praças e etc, né, gente? Outras pessoas vivem moradias precárias, feitas de madeira, frágeis, como papelão e plástico. Muitas vezes, essas moradias também são construídas em locais de risco para a saúde e a segurança. Então, aqui, essa moradia aqui, essas moradias assim, construídas nas margens de um rio, com materiais frágeis, em Manaus, no Amazonas. Aí, ó, perto do rio, onde tem muito lixo, a madeira muito velha, né, que pode até desabar. E aqui, moradias construídas em costas de morro, com risco de desabamento, na cidade do Rio de Janeiro, né? Muito perigoso. Graças a Deus que a gente tem uma casa para morar, mas muitas pessoas não têm, gente. No lugar onde você vive, você já observou alguma moradia como essas aqui? Sim ou não? Se sim, coloca sim. Se não, não. Então, gente, muitas pessoas vivem em áreas de risco, outras nas ruas, né? Levando chuva, vento, sol. E na página 203, direito à moradia. A Constituição Brasileira é um conjunto de leis que orienta a vida em nosso país. Leio o trecho a seguir, que faz parte da Constituição Brasileira. No artigo 6, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho e a moradia, o transporte, o lazer e a segurança. A previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Sublinhe no texto acima o nome moradia. Bem aqui, você vai pegar o lápis e sublinhar, passar o traço aqui de baixo no nome moradia, certo? Em sua opinião, agora aqui, a B você vai responder no seu caderno. Coloca o nome geografia, a data de hoje, que hoje é 23 de abril de 2021 e você vai responder aqui, ó. Em sua opinião, como é a vida de uma pessoa que não tem uma casa pra morar? Por que você acha que isso acontece? Aí você vai responder. Deve ser uma pessoa... Como é a vida de uma pessoa que não tem uma casa pra morar? A gente deve ser muito triste. Você não tem uma cama pra deitar, uma rede, né? Um lugar pra fazer a comida, um fogão, né? Uma cadeira pra sentar. Não tem um prato pra comer, isso é muito triste. Por que você acha que isso acontece? Por falta de trabalho. Tem muita gente desempregada. E quando as pessoas não têm trabalho, como é que ela vai ter uma casa? Como é que vai apagar o aluguel dessa moradia, né, gente? É uma realidade que a gente vê muito aqui no Brasil, né? No nosso país. Então é muito triste pra quem não tem moradia. Aí você vai responder no seu caderno, tá certo? Aqui é a B, você vai responder no caderno. Quem tá em casa com a ajuda da mamãe ou do responsável que ajuda você na tarefa. Quem tá na escola, a tia Dani vai ajudar, né? Agora nós iremos para a filosofia. Filosofia, página 28 e caderno, né? Página 28, o 2 e o 8. Pronto. Veja as imagens de pessoas trabalhando, ó. Muitas pessoas trabalhando no escritório, costureira, atleta, farmacêutico, professor, ó. O ambulante vendendo água, o motorista, o pescador, o agricultor, né? Agora circule os trabalhos que você conhece. Você vai olhar pra cá e vai circular os trabalhos que vocês conhecem, tá certo? Ah, tia, eu conheço todos, então circula todos. Ah, eu não conheço todos, então você vai circular só o que vocês conhecem. E no caderno de desenho, quem não tiver com caderno, pode ser no outro caderninho. Você vai colocar filosofia, fazer o cabeçalho. Filosofia, 23 de abril de 2021. Aí você vai desenhar no seu caderno de desenho a profissão que você mais gostou. Qual dessas profissões você mais gostou, né? Qual o trabalho que você mais gostou e aí você vai desenhar no seu caderno. Tia, eu posso colar? Pode, mas tem que ser uma dessas aqui, tá certo, gente? Não esqueça, tá bom? E agora nós iremos para artes. Artes, página 27 e 28, né? A tia também vai fazer esse boneco. Quando tiver pronto, eu vou bater uma foto e mandar para o grupo, certo, gente? Então, é assim. O corpo pode ser representado de diversas formas pelos artistas. Ele pode também utilizar diferentes materiais. Alguns usam sucata em suas produções. Agora é sua vez de representar o seu corpo humano por meio de uma construção feita com sucata. Mãos à obra. Você vai bater a foto e mandar no grupo. E quem está no colégio, a gente vai fazer no colégio. Nós vamos precisar de um prato pequeno de papelão, uma caixa de ovos, dois rolos de papel higiênico pequeno, rolo de papelão, rolo de papel grande, pode ser também pequeno. Você vai usar a sua imaginação. Modelo de pés, mãos, barbante, fio de lã, de cores diferentes, diversas cores, tinta, guache, cola branca, tesoura sem ponta. E aí você vai fazer o seu boneco. Separa os materiais, ó, né? Que você vai usar, depois pinte com as cores favoritas. Certo? Aí você vai usar a sua imaginação. Com esses materiais, você vai fazer o seu boneco. Você pode usar. Aí, ó. Olha aqui, na página vinte e oito, ó. Cole as mãos e os pés nos rolos do papel, do papelão. Una as partes do corpo com o barbante. Seu boneco está pronto. Aí é assim. Ai, tia, mas eu posso fazer de outra maneira? Usando papelão? Pode, você pode. Certo? Aí você baixa a foto pra tia, bota no grupo. E eu também vou bater do meu que eu fiz lá na sala. E vou mandar pra vocês no grupo pra vocês verem também. Depois de pronto, os bonecos façam uma exposição na sala de aula. Quando cada um fizer o seu boneco, nós iremos o quê? Nós iremos... Nós iremos colocar todos lá na sala empeduradinho pra gente fazer a nossa exposição. Tá certo, gente? Ó. É fácil. Esse aqui com certeza tem em casa, né? Rolo de papel higiênico ou de papel que eles maiores. Quem não tiver pode colocar, unir, juntar os dois rolinhos de papel higiênico pra fazer as pernas. Porque as pernas são maiores do que os braços. Certo? E aí fica um boneco lindo. Aí vocês vão bater foto, mandar pra tia Dani. E levar pra escola também. Tá bom? Quem tá indo pra escola, leva pra escola. Quem não tá indo, vai bater foto. Tá bom? E aí a tia vai bater foto de todos os bonecos e mandar pra quem não está indo pra escola. Quem tá estudando em casa. Tá bom? Beijo. Bom final de semana e até a nossa próxima aula. Tchau.